Olá estudantes, vamos continuar o nosso aprendizado na página 133, no capítulo 5. Entender aí os mecanismos das reações orgânicas é importante porque ao compreender cada etapa de uma reação química, você consegue entender como que se dá a reação global. Considerando que uma reação química é o rearranjo dos átomos nas moléculas dos reagentes, formando assim moléculas novas, os produtos, temos que considerar que tem que haver uma ruptura inicial das ligações para que esses compostos se rearranjem. E durante essa ruptura, há momentos que há polos elétricos. Como assim? Quando há a quebra ali da ligação química, pode haver uma separação de uma forma que parte dessa nova molécula ali fique com mais ou com menos elétrons. Dessa forma, há aí a criação de polos, positivos e negativos. Primeiro, iremos falar aí da homólise. A homólise é um tipo de ruptura que geralmente ocorre aí em compostos apolares e na presença de luz ultravioleta e ou aquecimento. Em alguns casos, há de haver aí o aquecimento. Temos como exemplo aqui o peróxido de hidrogênio, também conhecido popularmente como água oxigenada. Nesse composto, há a quebra pela homólise, pela presença de luz aí, e cada átomo vai ficar com seu elétron. Dessa forma, gera-se ali os chamados radicais livres, que são átomos que não têm carga, mas que têm um número de elétrons aí iguais ao número de prótons, né? E consegue-se manter assim por absorver parte da energia aí que causou a quebra dessa molécula. Aqui temos alguns exemplos de homólise. Veja aqui o Cl2, o gás cloro. Então, aqui está representado a ligação covalente entre eles, por esses dois pontinhos. Quando há a presença de calor ou de luz, há a quebra dessa ligação covalente, gerando dois átomos aí de cloro, que ficam estáveis por um curto espaço de tempo, porque eles buscam fazer a ligação aí para estabilizar a sua condição energética. Quando ainda tem parte da energia que gerou a quebra ali da ligação covalente, eles conseguem ficar estáveis. Outro exemplo que se dá aqui com o gás metano. Veja que um dos hidrogênios que se liga ao carbono, há a absorção aqui da energia, dos aires ultravioleta, e a quebra, a liberação desse hidrogênio da ligação que havia com o carbono, gerando aqui radicais livres. Falaremos agora sobre a heterólise. Perceba que homólise, homo, vem de igual, onde há a quebra igual, onde há a divisão igual aí do par eletrônico que fazia ligação covalente. Na heterólise, isso não acontece. Como o nome já sugere, hétero, de heterós, que significa diferente, e lise, que significa quebra, haverá aí uma quebra desigual. Nessa quebra irá formar aí os íons, no caso, dois íons, cada quarto será um íon. Um será o íon, que é eletrófilo, que tem a tendência a receber elétrons, e o outro, nucleófilo. O reagente eletrófilo é a espécie química que apresenta afinidade por elétrons, chamada aí de ácido de léus. Ácido de léus são compostos que podem receber pares eletrônicos. E quando esse composto aí, um desses íons, o íon eletrófilo, reage com um reagente orgânico aí, então diz-se que houve uma reação eletrofílica. Na página 134. Já o reagente nucleófilo é a espécie que possui pares eletrônicos disponíveis. Enquanto o eletrófilo tem afinidade por elétrons, por receber elétrons, o nucleófilo tem o par eletrônico, ele tem facilidade em doar esses elétrons, também chamado de base de léus. Vamos dar uma retomada? Falamos aí de dois tipos de léus, dois tipos de quebra, para criar a ruptura dos compostos orgânicos para a reação. Um é a homólise. Homólise, homo, significa igual, e léus, de quebra. Então, há uma quebra igual na ligação aí formada pelos pares eletrônicos. No caso, o par eletrônico é dividido e cada um dos compostos que realizava aí a ligação, cada um dos elementos que realizava essa ligação, fica com seu elétron. E gera um radical livre que tem uma estabilidade curta, pois tende a fazer ligação. Na sequência, falamos de heterose, a quebra desigual. Aonde, ao se quebrar a ligação de um composto, as espécies químicas ali ficam desiguais, pois uma fica com o par eletrônico e a outra fica sem. A que fica sem o par eletrônico é a que tem afinidade por elétrons. Por isso, é chamado ali de reagente eletrófilo. E aqui tem a tendência a doar elétrons, porque ficou com o par, de reagente nucleófilo. Aqui, temos aqui um esquema geral de como que isso acontece. Na página 134. Temos aqui um composto AB. A quebra, então, estamos falando de heterose, a quebra desigual. Formando o A+, por quê? Porque perdeu o seu elétron. O par eletrônico ficou com B. Ou seja, o elétron que já era de B e mais o elétron que era de A. Formando, assim, um cátion A e um ânion B. Vemos aqui o BR2. Sobre a ação do catalisador, o brometo de ferro 3 gera aqui a heterose. Temos aqui o reagente eletrófilo, porque ele aceita elétrons. E um nucleófilo, porque ele tem dois elétrons, um a mais do que já era dele. Então, ele tem facilidade em doar. E os dois compostos aqui têm cargas. Na sequência aqui, o HCl, o ácido clorítrico, que na oração de tricloreto de alumínio, o catalisador, também gera um elemento aqui eletrófilo, um reagente eletrófilo e um nucleófilo. Da mesma forma. Perceba que um fica positivo e outro negativo. E aqui, alguns outros exemplos. A própria água, gerando o mesmo tipo de situação, onde aqui nós temos uma hidroxila, o OH-, porque fica com o seu elétron e o que era do hidrogênio, e o hidrogênio que fica sem nenhum. Lembrando, então, que pode estar se formando aí os reagentes eletrófilos, aquele um que perdeu elétron e tem tendência a receber. E nucleófilos, aquele um que ficou com o elétron do outro, ficou com o par eletrônico completo e tem tendência a doar. Aqui, um importante participante aí de reações orgânicas, quando há aqui a formação de um carbocátion. Como assim? Nós tínhamos aqui um bromo metano que sofreu aí uma heterólise. E nessa quebra desigual, o bromo é que ficou aí com o par eletrônico, formando aqui um ânion bromo e um cátion, no caso, o carbocátion, que é positivo. Ok? E aqui o exemplo que nós já falamos, que é do metano, que está aqui como... Ah, não, ele estava aqui como... Na formação de radicais livres, da homólise. Mas também pode ocorrer eletrólise, heterólise, formando aqui um carbocátion. Quanto maior for a polaridade ali da ligação do elemento que será destacado, que será separado ali do composto, maior será a facilidade de você quebrar esse composto. Por quê? Nos compostos polares, um dos elementos que formam a ligação, que formam ali o composto, atrai com mais intensidade os elétrons da ligação. Por isso, aumentando ali a força dessa atração eletrônica, ficará fácil de romper essa ligação. Quanto mais polar, menos energia se usa aí para poder quebrar a ligação. Também, as ligações do tipo π são mais fracas do que do tipo sigma. Vamos lembrar o que é a ligação do tipo π? A ligação do tipo π é a segunda ligação que ocorre em uma ligação dupla, ou a segunda e a terceira de uma ligação tripla. Essa ligação do tipo π é mais fraca do que a sigma. E também é mais fácil de rompê-la. Efeitos efeitos eletrônicos. São chamados efeitos eletrônicos os que provocam deslocamentos de elétrons nas moléculas, induzindo a formação de regiões com maior ou menor concentração de elétrons, ou seja, regiões mais negativas ou positivas. O primeiro efeito que a gente vai estar falando aqui é o indutivo. Aonde há aí uma diferença de eletronegatividade de algum átomo que está naquela molécula. Perceba que aqui no efeito indutivo negativo, temos um átomo aqui que atrai com força os elétrons. No caso aqui, o cloro. E esse cloro desbalanceia a molécula como um todo. Por que? Ele atrai o par eletrônico da sua ligação covalente com o carbono. Ou seja, ele atrai para próximo de si tanto o seu elétron quanto o elétron do carbono. Fazendo assim que a região onde ele está fique mais negativa, por haver mais elétrons. E ele, ao fazer isso, o primeiro carbono que está ligado a ele, atrai um pouco mais para próximo de si os elétrons do par eletrônico da ligação com o carbono número 2. E este, por sua vez, atrai o do carbono número 3. Desta forma, há uma indução, há uma transferência de elétrons pela atração que o cloro tem. Fazendo aqui que o último carbono fique mais positivo. E aqui nós temos alguns radicais que, quando ligados a cadeias orgânicas, causam esse efeito indutivo. O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o oxigênio ligado aqui ao carbono. E, por último, aqui nós temos a amônia. A ordem decrescente de eletronegatividade fornece também a ordem decrescente do efeito indutivo. Então, perceba aí que quanto menos a eletronegatividade, menos é o efeito indutivo. Temos também o efeito indutivo positivo, que é o contrário do que ocorre com o negativo. Enquanto o negativo, um dos elementos da cadeia, atrai para si o elétron, ou seja, o par de elétrons e o par eletrônico ali da ligação, o positivo faz justamente ao contrário. Ele empurra para longe de si esse par eletrônico. Aqui temos esse exemplo com o radical metil, que ele repele tanto o seu elétron quanto o elétron do carbono com que ele se liga aqui nesse anel benzênico, fazendo assim que a região dele, ou seja, o CH3 aqui, o radical metil, fique positivo e todo o anel aqui fique mais negativo. O efeito indutivo dos radicais é crescente segundo a ordem a seguir. Então, nós temos aqui o metil, depois o etil e o isopropril. O efeito indutivo, ele é provocado por grupos ligantes de baixa eletronegatividade, ou seja, esse grupo não tem força para atrair elétrons, eles não gostam de elétrons. Então, ele repele tanto o seu elétron quanto o outro que está ali na ligação. O efeito mesômero ou efeito mesomérico. O que é isso? Propriedade de atração ou repulsão dos elétrons pi. Lembrando aí que os elétrons pi são os elétrons que existem nas segundas ligações e terceiras das ligações duplas e triplas. A segunda da ligação dupla e a segunda e terceira da tripla. Em que se observa a ressonância. O que é a ressonância? A ressonância é quando há ligações duplas ou triplas ali alternadas entre si e que há mudança dessas ligações. Vocês já devem se lembrar quando falamos lá no ano passado que os anéis benzênicos, eles eram ressoantes. E o que é que essa ressonância quer dizer? Quer dizer que os anéis benzênicos ali ficavam mudando as duplas ligações como se eles estivessem girando as duplas ligações alternadamente entre si dentro do anel. Porém, em outros compostos, também acontece essa mudança da posição das ligações. Ou seja, esse par eletrônico que realiza ali a segunda ligação na ligação dupla, ele fica mudando de posição, gerando ali novas ligações. Não mudando a posição dos átomos, apenas dos elétrons. Vamos ver aqui o efeito mesomérico negativo. Ocorre quando o átomo radical arrasta o par eletrônico de cadeia carbônico para si. Ou seja, você tem aqui um elemento, nesse caso aqui o oxigênio, muito eletronegativo e que ele puxa os elétrons para próximo dele. Veja aqui, nessa forma número 1, você tem uma ligação dupla, uma simples, outra dupla. Então elas estão alternadas e isso facilita que ocorra esse efeito mesomérico negativo. Agora, o que acontece? O oxigênio puxa para si esses dois elétrons, ficando aqui negativo. E desmanchando, não existe mais essa dupla ligação. Quando ele faz isso, o carbono que está ligado a ele se torna mais positivo, mas não o suficiente para trazer de volta os elétrons que foram para o oxigênio. E atrai os elétrons aqui no carbono número 2. Então, a ligação dupla que existia entre o carbono número 2 e o 3 é atraída, o par eletrônico é atraído aqui entre o carbono número 1 e o carbono número 2, gerando aqui a forma 2, onde o oxigênio é negativo e o último carbono aqui, o carbono número 3, é positivo. Por quê? Porque há falta de elétrons aqui nele e há excesso de elétrons aqui no oxigênio. Aqui nós temos outros grupos que realizam esse tipo de efeito. Aqui o grupo aldoxila, mas também o carbonila, o carboxila, o éster, o acila, o ciano e o nitro. Já o efeito mesomérico positivo, ele é o inverso do efeito mesomérico negativo. Ao invés de atrair para si, o par eletrônico, um dos componentes ali, uma das espécies químicas envolvidas ali na cadeia, empurra o par eletrônico contra ela, para longe dela. Olha aqui o que o amônio está fazendo aqui, no caso, o grupo amino está fazendo aqui. O NH2, que possuía dois elétrons sobrando aqui no nitrogênio, como assim? Você tem ali o nitrogênio que aposta zero as ligações, as suas três ligações, no caso, duas com o hidrogênio e uma com o carbono, ele tem cinco elétrons normalmente, com mais um do carbono e um, dois de cada hidrogênio, formou ali um nitrogênio estável. E sobrou dois elétrons que não estavam fazendo ligações. Esses dois elétrons são repelidos do nitrogênio, gerando aqui uma ligação dupla entre o nitrogênio e o carbono. O nitrogênio fica positivo. E o carbono número dois, quando gera sua ligação dupla com o nitrogênio, repele o par eletrônico que ele estava realizando aqui, uma ligação dupla com o carbono número dois. E esse carbono número dois fica com excesso de elétron, gerando aqui uma parte negativa e outra positiva nessa molécula. E aqui nós temos alguns grupos que realizam aí o efeito mesomérico positivo. O grupo amino, o hidroxi, o alcoxin, os halogênios. Alguns exercícios que estaremos realizando. E agora falando da acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Aprendemos lá no primeiro ano do ensino médio, que os ácidos são compostos que têm tendência a liberar o cátio hidrogênio e as bases que possuem aí a hidroxila, ou OH, e libera tudo isso em ácido. Porém, os compostos orgânicos, eles também podem ser ácidos ou básicos. E eles não realizam isso. Quando nós aprendemos sobre a liberação do cátio hidrogênio como ácido e possuir ali o OH, a hidroxila, e liberar essa hidroxila como base em água, nós estávamos falando dos ácidos e bases de compostos inorgânicos. Aqui nós estaremos falando dos ácidos e bases de compostos inorgânicos que foram explicados aí por três importantes cientistas. Bronsted, Lowry, que falaram ao mesmo tempo a mesma teoria, e de Lewis. Vemos que o ácido de Bronsted, Lowry, tem uma tendência aí a liberar prótons, ou H+, a liberar o cátion hidrogênio, ou receber pares eletrônicos, no caso, um ácido de Lewis. O ácido de Bronsted, Lowry, ele libera o cátion hidrogênio. Então, ao liberar esse cátion hidrogênio, esse composto orgânico fica com excesso de elétrons. E Lewis dizia que o ácido recebe pares eletrônicos, um composto que fica com excesso de elétrons por receber pares eletrônicos. Bronsted, Lowry, um composto que fica com excesso de elétrons porque ele libera cátions hidrogênio. Assim, quanto maior for o efeito indutivo positivo, mais fraco será o ácido. Portanto, quanto maior o efeito indutivo negativo sobre o grupo COOH, mais forte será esse ácido. Aqui nós temos a ordem decrescente de força ácida dos compostos orgânicos, na página 137. Perceba que aqui o ácido carpoxílico dos compostos orgânicos é o mais ácido. Depois, o fenol, o álcool e, por último, os hidrocarbonetos. Para fazer essa medição aí, de quão mais ácido ou menos ácido, há aí a constante de acidez, representada aqui por Ka. Os alcoóis apresentam um caráter ácido menor do que a água e os alcanos ainda menor do que os alcoóis, o que impossibilita terminantemente a liberação do cátion hidrogênio, do próton aqui, que está ligado ao carbono. Por isso, esses compostos não apresentam nenhum caráter ácido. Eles não são ácidos. Eles não têm tendência aí de estar liberando o cátion hidrogênio. E para as substâncias que foram citadas aqui, mostra os constantes de acidez, representados por Ka, que quanto menor o valor dessa constante, menor a força de um ácido. Em contrapartida, quanto o composto orgânico apresentar a capacidade de receber o cátion hidrogênio, de receber prótons, aí falando de base de Bronsted-Lowry, ou doar pares eletrônicos, base de Lewis. Então, se os ácidos doam prótons, doam cátion hidrogênio, ou perdem, ou recebem elétrons, ou seja, os ácidos sempre têm excesso de elétrons, as bases é o contrário. Elas recebem cátions hidrogênios, ou elas doam pares de elétrons. Elas têm elétrons amêndicos. As aminas e amidas, por derivado da amônia, são as principais bases orgânicas. E aqui a gente tem alguns exemplos das aminas, que têm essa tendência aí, e as amidas, de receber o cátion hidrogênio. Também em compostos que apresentam duplo ou triplas ligações, esses elétrons pi ficam relativamente soltos, o que permite o ataque de ácido de Lewis. Para substâncias básicas, também podemos quantificar seu caráter básico através da constante básica representada aqui por Kb. O que quer dizer que eles podem ser atacados por ácidos de Lewis? Os ácidos de Lewis têm a tendência aí a ficar com elétrons, a ficar com mais elétrons do que prótons. Então, como esses elétrons ali são fáceis de serem removidos, esses compostos aí, as bases de Bronsted-Lowry, elas podem ali ser atacadas por esse tipo de ácido, que vai remover esses elétrons. E aqui está a ordem crescente de basicidade para as aminas, sendo, primeiro aqui, as aminas secundárias, depois as primárias, maior do que elas, as terciárias, aí nós temos aqui a amônia, e, por fim, as aminas aromáticas, que são ligadas em compostos aromáticos. Galerinha, nossa videoaula fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, realize as atividades e bons estudos. Até a próxima!